Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. O nosso corpo está o tempo inteiro dando sinais. E com o açúcar alto no sangue não poderia ser diferente. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar alguns desses sinais pra você ficar atento e prevenir até mesmo uma possível diabetes. Mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também já ativar as notificações apertando no sininho aqui embaixo. Se você já é diabético, já tem diagnosticado e está sentindo algum desses sintomas que a gente vai conversar aqui é pra você rever as suas escolhas alimentares e também de atividades. E saiba que se você não é diabético, está sentindo alguma dessas coisas pode ser uma pré-diabetes, por exemplo você mudar algumas coisas, mudar a alimentação, mudar algumas coisas da tua rotina podem prevenir que você chegue realmente a uma diabetes. Aqui no canal a gente tem muitos vídeos inclusive falando sobre isso eu vou deixar uma playlist pra você ver logo na sequência aqui abaixo desse vídeo. Então se você quer saber quais são esses sinais eu vou te contar no vídeo de hoje sete deles pra você ficar ligadinho aí na sua rotina. Algumas pessoas acreditam que a única forma de avaliar a quantidade de açúcar no sangue, se está alto ou não é através daquele exame que a gente fura ali o dedinho, né sai um pouquinho de sangue, coloca numa fitinha e põe dentro de um aparelho pra te dar um número realmente de quanto que está a tua glicose. Mas a gente tem alguns sinais que o corpo dá que se você estiver atento, se você estiver percebendo realmente o sinal que teu corpo está dando a gente pode sim prevenir o desenvolvimento de uma diabetes e até mesmo te levar a fazer esse exame pra saber com certeza, né ali te dar um número exato de quanto que está a sua glicose e seu açúcar no sangue. Os sinais que a gente vai falar no vídeo de hoje sinais e sintomas, eles estão relacionados principalmente ao diabetes tipo 2 que é aquele diabetes que está mais relacionado com o nosso estilo de vida com o sedentarismo, com uma má alimentação que é um diabetes que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida por conta desses hábitos. E um passinho antes da gente desenvolver a diabetes propriamente dita a gente tem a pré-diabetes que é esse período aí que o nosso corpo vai dando pequenos sinais que se a gente realmente está atenta a gente pode reverter o nosso quadro a gente pode não chegar lá na diabetes a gente pode sim voltar pra trás ter uma vida mais saudável um corpo saudável e que você realmente não tenha a diabetes. Um dos primeiros sinais que a gente precisa ficar ligado é um cansaço aquele cansaço extremo. Isso pode acontecer por quê? Aquele açúcar aquela glicose que deveria na verdade estar dentro da nossa célula sendo utilizado ali como fonte de energia vai estar todo no nosso sangue. O nosso corpo não vai estar conseguindo tirar o açúcar do sangue pra colocar dentro da célula e essa célula vai ficar como se ela não tivesse energia e isso vai nos trazer esse cansaço extremo. Um outro sinal pra você ficar atento é uma sede exagerada. Quando o açúcar tá muito alto no sangue o nosso cérebro vai mandando sinais a gente vai tendo esse sinal de sede por quê? O corpo vai tentar fazer uma diluição do nosso sangue pra que o açúcar não fique tão concentrado assim. Então quando a gente toma mais água o sangue vai ficar mais diluído e consequentemente o açúcar que tá nele também. Por isso você pode ter essa sensação de uma sede muito forte. O terceiro sinal pra você ficar atento é uma fome exagerada. Lembra que eu acabei de te falar que todo aquele açúcar toda aquela glicose que deveria estar dentro da célula acaba ficando no sangue? Isso vai gerar também uma sensação de fome. Então às vezes você acabou de comer e vai ter ali uma hora depois vai estar morrendo de fome. E não é uma fome qualquer aquela fome emocional que a gente fala. É uma fome realmente fisiológica do estômago roncar de você ficar ali com dor de cabeça porque o teu corpo está pedindo por mais energia. O quarto sinal é a irritabilidade. Quem que vai se sentir feliz animado sentindo cansaço sentindo fome e sede o tempo inteiro? Então a irritabilidade ela vem acompanhada na verdade desses outros sintomas. Um quinto sinal que é super relevante você precisa ficar atento é uma dificuldade na cicatrização. No dia a dia é muito comum a gente se bate se machuca está cozinhando acaba se cortando com uma faca é natural que essas coisas aconteçam. Mas de modo geral a cicatrização acontece de uma forma muito rápida até mesmo ao estancar do sangue. Então a gente se cortou vai sangrar um pouquinho natural mas logo depois vai parar. Para uma pessoa que está com açúcar alto no sangue talvez esse processo leve mais tempo a cicatrização seja mais difícil. Por quê? Pense que a gente está com bastante açúcar nesse sangue. Se você pensa numa água com açúcar ela não vai ser mais viscosa mais densa é assim que o nosso sangue também vai ficar e vai dificultar o processo de cicatrização porque ele não vai estar com a consistência adequada vai estar muito viscoso e até mesmo as células responsáveis por fazer essa cicatrização não vão estar na melhor quantidade na quantidade adequada para fazer esse processo. Um sexto sinal muito alarmante inclusive é o formigamento. principalmente de mãos e pés os dedos principalmente que são as regiões mais periféricas do nosso corpo. Isso pode ser um sinal de que o sangue não está chegando nessas regiões da forma que deveria. Então você precisa ficar atento e procurar um médico fazer um exame para ver como é que anda a sua glicose no sangue. E um sétimo sinal principalmente para os homens é a disfunção erétil. Lembrando que a circulação de sangue não vai estar acontecendo da melhor forma da forma que deveria ser. Então os homens podem sim ter esse efeito colateral sentir a disfunção erétil porque o sangue realmente não vai chegar da forma como deveria. E se você se identificou está tendo um ou mais desses sintomas é importante que você procure um médico procure um nutricionista para você fazer os melhores exames os exames indicados para você ver como é que está a sua glicose no sangue e tem outros exames também que precisam ser acompanhados. Pode fazer aquele do dedinho que a gente comentou lá no começo de furar ali para um exame rápido mas o mais indicado é que você faça um exame no laboratório que vai ser mais certeiro. Aqui no canal a gente tem uma playlist inclusive que é tudo sobre diabetes tudo que você precisa saber estratégias alimentares chás alimentos para você evitar alimentos para incluir tudo que você precisa saber vai ter nessa playlist eu vou deixar o link dela para você aqui abaixo na descrição desse vídeo para você entender um pouquinho melhor o que pode aumentar esse açúcar no sangue o que ajuda a reduzir e tenho certeza que vai te ajudar muito. Agora me conta você tem sentido alguma dessas coisas? Já procurou um médico? Me conta como é que tem sido eu adoro quando vocês comentam conversar um pouquinho mais com vocês. Não deixe também de curtir o vídeo aqui embaixo para eu saber que você gostou e que eu te ajudei com essas informações e já compartilha com alguém que também pode ser ajudado com tudo isso que a gente falou por aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.